A Receita Federal espera autuar este ano 14.308 contribuintes com declarações com indícios de irregularidade. As empresas são a maioria dos fiscalizados, no total de 9.500. Os demais, 4.800, são pessoas físicas. Como a fiscalização, a expectativa da Receita é de recuperar mais de 143 bilhões de reais este ano. Em 2016, cerca de 121 bilhões de reais foram resgatados com as autuações contra a sonegação fiscal, evasão e falta de recolhimento de tributos. A opção de sonegar é uma péssima escolha, porque os instrumentos que a Receita Federal tem hoje para identificar quem sonega, num mundo cada vez mais sem fronteiras, em que nós trocamos informações com 103 países, inclusive com alguns paraísos fiscais, acredito que é uma economia que custará muito caro a quem se utilizar da sonegação.